A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu audiência pública sobre a saúde dos povos indígenas em Santa Catarina. A reunião, ocorrida na manhã desta terça-feira, recebeu representantes de aldeias, que destacaram os principais problemas enfrentados pela população originária no Estado. A questão principalmente do atendimento, do saneamento básico dentro dos indígenas. E a questão também foi levantada, é que tem muitas aldeias indígenas que precisam melhoria dentro da aldeia, questão do atendimento da saúde indígena. Então aí, essa Assembleia, para mim, como presidente do Conselho Local de Saúde Indígena, foi muito bom. O representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena em Santa Catarina, CESAI, concordou com os problemas apresentados pelos representantes dos povos indígenas. Ele também destacou que o órgão federal, aos poucos, busca solucionar as principais questões. Este ano ainda, nós temos já várias licitações já para serem feitas no máximo até setembro, onde acreditamos que no próximo ano, 2023, a gente vai ter muito avanço em questão do saneamento. Construções de banheiro, questão de saneamento de água mesmo, para chegar água potável para essas comunidades. Então a gente vai ter um avanço maior para o ano que vem, mas tudo sendo feito este ano ainda. O Ministério Público Federal manifesta preocupação com a saúde indígena em Santa Catarina e acompanha de perto as demandas levantadas na audiência pública. A saúde indígena, desde o início, é uma preocupação nossa, desde o início da criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que infelizmente até hoje não tem um quadro próprio de médicos, de equipes de saúde, e que isso é uma luta grande. O controle social, que também está previsto na Lei Aroca, não tem sido feito da maneira como nós imaginávamos, com planejamento conjunto com os indígenas, com planejamento com base em conhecimentos antropológicos. E principalmente essa colaboração que deveria existir entre a Fundação Nacional do Índio e a CESAI não tem acontecido.